Oi gente, hoje eu tô aqui com uma receitinha maravilhosa, um dos melhores tônicos de crescimento e queda. Já tô aí com o meu primeiro ingrediente que é, já vou mostrar logo, cravo da Índia. Então já vai clicando aí no like, se inscreva no canal e ative as notificações. E essas receitinhas que eu tô trazendo, esses dias de quarentena, são receitinhas baratas, porque me pediram pra trazer receitinhas em conta, bem baratinhas. Então eu tô trazendo. E aqui eu estou com 10 cravos da Índia, que acelera o crescimento saudável do cabelo. O cravo da Índia age no couro cabeludo, combatendo a queda. Ele evita a caspa, dá brilho e força aos fios fracos e quebradinhos. Ah, e antes de passar pro próximo ingrediente, amigas, fiquem aí até o final, porque eu vou mandar beijo pra vocês. Agora eu vou fazer o quê? Vou ferver 200ml de água e já volto com ela fervidinha. Já tô aqui com meus 200ml de água fervida. Vou colocar o cravo da Índia aqui. E o próximo ingrediente que eu tenho usado bastante ultimamente, gente, que eu vou colocar, é o chá verde. Agora eu vou tampar e deixar a infusão até esfriar. E eu tenho visto resultado muito positivo no meu cabelo. E quem já usou alguma receitinha de chá verde aqui do canal, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Quero saber também os resultados que vocês estão tendo. E agora que meu tônico esfriou, eu vou tirar. E eu já vou coando. E mandando beijo pra Itaminhas. Que é um beijão pra Maria de Itabira, Minas Gerais. E um beijão, amigas, muito obrigada pela companhia de sempre. Se você quiser que eu mande beijo pra você, é só deixar o nome aí nos comentários. E aqui está prontinho. E você vai usar ele no último enxágue. Eu vou agora lavar meu cabelo. Vou usar essa máscara aqui de tratamento ultra profundo, que já tem resenha aqui no canal. Vou deixar o link no box de informação. E ele é muito boa, sabe, gente? Ela age em três minutinhos embaixo do chuveiro. Aí depois, no último enxágue, eu vou aplicar meu tônico da raiz até as pontas. E ele vai ficar agindo até a próxima lavagem. Muita gente tem dúvida e pergunta, eu tenho que deixar ele no cabelo ou tenho que tirar? Não, gente. Você vai deixar. Ele vai estar tratando e protegendo ao mesmo tempo, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Deixa essa nota de 1 a 10, que é pra me avaliar e trazer outras receitas assim semelhantes, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações. Beijos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho